O Dr. Benjamin Zimmler vai palestrar sobre o tema Presunção de dano e de veracidade das autuações à luz do devido processo legal administrativo, enfatizando uma abordagem sobre o papel do Tribunal de Contas da União na consolidação do sistema administrativo sancionador. Nosso palestrante é engenheiro elétrico pelo Instituto Militar de Engenharia, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, o UNB, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, o UNB, com área de concentração em Direito e Estado, e é presidente do Tribunal de Contas da União. Com a palavra, Dr. Benjamin Zimmler. Bem, gostaria primeiro de saudar a todos, e, em particular, os componentes da mesa, na figura do Fábio, a quem agradeço muitíssimo o convite para participar desse evento tão importante, com um tema tão relevante, que vem suscitando debates, discussões no âmbito doutrinário, no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito dos Tribunais de Contas. Saúdo o grande amigo, o professor Diogo de Figueiredo, que tem o prazer de conviver, um grande conhecedor da área de Tribunais de Contas, no ramo do direito administrativo, e fico muito feliz de revê-lo, professor. Bem, o tema que me foi colocado é um tema complexo, o título, ele é instigante, porque fala de diversas coisas, e fala do genérico, busca o concreto, e é difícil tangenciar em 40 minutos tantos pontos importantes que são corolários do tema. Ele é a presunção de dano e de veracidade das autuações à luz do devido processo legal administrativo, e o foco seria o papel do TCU na consolidação do sistema administrativo sancionador. Bem, é óbvio que vamos partir do geral para o particular, e o objetivo final é tentar mostrar de que forma o Tribunal de Contas da União, no exercício do controle externo, aplica as suas sanções dentro da conjuntura estabelecida pela Carta Magna de 88, ou seja, levando em consideração o devido processo legal, os demais princípios que inspiram o processo sancionador administrativo, auridos do direito penal, mas temperados pelos princípios do direito público por uma lógica um pouco distinta, ou bem distinta daquela do direito penal. Isso vai ser feito a partir da metade da palestra, mas eu gostaria, antes, de falar alguma coisa sobre o processo administrativo sancionador, de caráter genérico, teórico, e também falando, em alguns momentos, sobre questões práticas. A ideia de processo administrativo é uma ideia muito estudada na doutrina, para além do procedimento administrativo, uma sucessão de atos administrativos que seguem o itinerário legal e que buscam uma finalidade, uma consequência jurídica final, o processo administrativo estabelece uma relação jurídica dinâmica, ou seja, com o passar do tempo, com a prática sequencial dos atos administrativos, o conjunto de direitos e obrigações vai se alterando, e as partes vão tendo acesso a um filme, muito mais do que uma foto, algo que muda a cada momento. E essa relação jurídica é uma relação jurídica multipolar. Muitas vezes nós temos diversos agentes ocupando os múltiplos polos dessas relações jurídicas estabelecidas. Vejam, o tribunal pode ter um determinado processo em que a união está presente, empresas estão presentes com interesses díspares, eventualmente, estados-membros, municípios estão presentes, e, portanto, o processo, a relação jurídica estabelecida, ela pode ter inúmeros polos, o que dá a ela uma dimensão de complexidade bastante interessante. Mas, do ponto de vista objetivo, fático, material, o processo contém também a perspectiva de procedimento, ou seja, a questão vinculada a uma sucessão de atos administrativos que vão sendo praticados, e a busca desse resultado jurídico final. Eu diria que a perspectiva do processo administrativo foi profundamente alterada no Brasil, a partir da Lei nº 9.784, de 1999, que foi mencionada pelo nosso expositor, e que realmente consolidou o paradigma do processo administrativo como modelo de atuação administrativa no Brasil. A Lei nº 9.784, para além de ser uma lei federal, ela exorbita dessa dimensão para lançar luzes a todos os entes da federação, no sentido de que, hoje, mais que nunca, a partir do oxigênio da Carta Magna, é preciso processualizar a atividade administrativa. Aquele direito administrativo francês, tradicional, que se vale do ato administrativo isolado, autônomo, ele vem sendo superado sistematicamente pela visão processual, hoje, prevalecente no âmbito do direito administrativo. No mais das vezes, a administração cuida de litígios, de conflitos de interesses, as decisões das administrativas afetam patrimônios jurídicos múltiplos, e, portanto, dentro da visão constitucional do artigo 5º, de que aos litigantes em processo administrativo ou juridicional é garantido contraditório e ampla defesa, cada vez mais, na atuação administrativa, é preciso chamar o cidadão, a pessoa jurídica, para o processo, permitir que sejam produzidas provas, as razões sejam colocadas nos autos, para que a administração possa decidir da melhor forma possível. Esse processo administrativo, inspirado pela ideia de contraditório, de que as partes devem falar nos autos antes da decisão estatal, administrativa, no caso, ela permite, primeiro, a administração decidir a partir das melhores teses, das melhores, bem informada, com uma perspectiva múltipla e extrair uma síntese dessa natureza dialética do processo, permite também às partes a percepção de que suas razões estão sendo consideradas, isso legitima, na arena do direito público, as decisões administrativas, é muito diferente você ser atingido por um ato administrativo que foi concebido num escritório, isoladamente, e que deriva da vontade discricionária de um gestor público, inspirado e iluminado, é muito diferente isso do que uma decisão administrativa derivada de um processo em que todos participaram, em que as regras foram estabelecidas, a legitimidade desse segundo método de solução administrativa, é, sem dúvida, muito superior ao do primeiro, e, no fundo, é a legitimidade democrática, é um corolário da legitimação democrática que deriva também do texto constitucional. Bem, o processo administrativo passa a ser, então, o modelo da atuação administrativa, mas é a regra geral, e óbvio que há exceções, a administração pública exerce múltiplas atividades, competências, algumas delas, em que a processualística seria incompatível com a eficácia da atuação administrativa. No exercício do poder de polícia, é absolutamente necessária ainda a autoexecutoriedade administrativa, a atuação pronta, imediata, porque estamos diante de situações em que bens jurídicos estão submetidos a uma situação de risco iminente. Não há tempo hábil para a processualização da atividade administrativa. Da mesma forma, a Lei nº 9.784 alude sempre a possibilidade de, num processo administrativo, serem tomadas medidas cautelares, sem a oitiva das partes, para que seja evitado o perecimento de um bem jurídico submetido a uma situação de risco. Então, óbvio, o processo é a regra geral, mas há exceções em razão da multiplicidade da atuação administrativa. O processo administrativo sancionador, ele é, sem dúvida, uma espécie do gênero processo administrativo restritivo de direito. Ele, com mais razão, é inspirado pelos princípios do direito penal, principalmente colocados na carta magra, mas, sem dúvida, submetidos a um temperamento natural do direito público. O direito administrativo tem características que devem ser harmonizadas com as regras do direito público. Eu digo, por exemplo, a questão da tipificação da conduta, ou seja, temos no direito penal uma regra de ouro que diz que o crime tem que ser previamente estabelecido em lei, as penas devem ser previamente combinadas em lei. Essa regra no direito público tem que ser, por exemplo, temperada. Vejam que o direito privado se distingue do direito público por uma visão, dentro de uma visão muito simples, a partir da dicotomia código positivo de condutas e código negativo de condutas. O direito privado, ele é, em síntese, muito, sem grandes aprofundamentos, ele é um código negativo de condutas. Ou seja, a regra é a liberdade e o direito coloca, então, uma série de condutas vedadas ao cidadão. Ele tem que saber exatamente o que lhe é vedado. Portanto, o código penal, as leis penais, nada mais são do que códigos negativos de conduta. Não mate, não cometa peculato. O direito administrativo, o direito público, em particular o direito administrativo, ele é, ao contrário, um código positivo de condutas. O que se quer é estabelecer um código de condutas aberto ao gestor público, ao servidor público. O que se quer é que ele saiba o que fazer diante das diversas situações vivenciadas pelos gestores, pelos servidores públicos. Claro que a lei não é uma receita de bolo, em regra. Ela cria espaços discricionários para o gestor, ou seja, movimentos de liberdade, espaços de liberdade dentro da prisão legal. Mas é óbvio que o gestor, o servidor público, ao expedir um ato administrativo, ele já sabe, ele está aplicando a lei ao fato concreto, diante do fato concreto, ele está buscando uma finalidade que é colocada pela lei, portanto, ele tem diante de si um código positivo de condutas. Exatamente por isso, a tipificação das sanções dos ilícitos administrativos é feita a partir de normas muito mais abertas do que no âmbito do direito penal. Exatamente porque o pressuposto é de que o gestor já sabe o que fazer, portanto, não é preciso que a lei diga detalhadamente o que não fazer. Enquanto que no direito penal é importante que o tipo penal seja completo, leve em consideração detalhadamente todo o comportamento, a conduta que não se espera do cidadão, no direito administrativo, já se tem o código que se espera dele. Dizer o que não se espera dele seria, na verdade, um plus desnecessário. Exatamente por isso, surpreende a leitura da Lei 866-93, no seu artigo 87, quando é dito que, por descumprimentos contratuais, as empresas podem ser sancionadas por advertência, multa, suspensão, declaração de nidoneidade, e para por aí o nosso artigo 87. Ele não estabelece a mínima correlação bionívoca entre conduta e sanção. Não há nenhuma dica, nenhuma indicação do que deve ser punido com advertência, com multa, com suspensão, com declaração de nidoneidade. Claro que há um crescendo na intensidade das sanções, e, óbvio, que se espera que haja uma correlação entre condutas mais graves, penas mais graves, condutas menos graves, penas menos intensas. A advertência é a mais leve, a declaração de nidoneidade a mais intensa. Mas a multa, por exemplo, a multa administrativa, ela tem um pressuposto de que a sua dosimetria, a sua fixação deriva de uma atuação discricionária do gestor, que, inspirado no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, vai calcular qual é o quântum de multa adequado ao caso concreto. O TCO, nesse caso, ele incentiva muitíssimo que os editais de licitação e os contratos, as minutas de contrato que compõem o edital de licitação, tragam, em alguma medida, uma diminuição desse âmbito discricionário, que quase chega ao nível do arbítrio, para que seja possível controlar a razoabilidade, a proporcionalidade das sanções. Eu sempre me veio à mente um caso inacreditável no TCU, acho que os senhores sabem, o TCU, ele cuida do controle externo, do controle da execução financeira, orçamentária, patrimonial, operacional também, ele cuida basicamente do erário, dos cofres públicos, mas nós estávamos diante de um contrato para a compra de helicópteros, em que a multa moratória do artigo 86 da 866 implicou num quântum que chegava a 90% do valor do contrato. Então, pelo fato da empresa ter demorado 180 dias para entregar os conjuntos de helicópteros a mais do que aquilo que foi pactuado, ela estaria sendo apenada por meio de multa moratória num quântum de praticamente 100% do valor do contrato. É óbvio que isso inviabiliza o contrato, isso retira qualquer margem de lucro de quase todos os negócios, e o TCU desconstituiu essa multa, achando que ela violava os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Ou seja, mesmo não sendo um foro adequado para a proteção dos direitos privados, da empresa em particular, que foi punida com essa multa moratória, o tribunal desconstituiu esta sanção pela clareza solar, no sentido de que ela era incompatível com a ideia de proporcionalidade e razoabilidade. A multa não tem natureza indenizatória, é uma contrapartida jurídica, uma punição por um ato pelo descumprimento contratual, mas, por certo, ela tem que ser colocada dentro de níveis adequados, como também diz o STJ em diversos julgados. Bem, nós trazemos do direito penal para o direito administrativo sancionador princípios importantíssimos, toda a visão dialética de processo, a ideia de contraditório, ampla defesa, o princípio da intranscendência da pena, isso do direito penal tem uma conotação muito interessante, mas é importante que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, no seu processo, deixe bem claro que cada um responde pela sua conduta, não há presunção de culpa ou de cometimento de ilícitos sem que haja uma correlação clara entre a conduta omissiva e comissiva do agente, o resultado danoso ou ilícito cometido, e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado danoso e o ilícito cometido. Ninguém responde por aquilo que não cometeu. Agora, por certo, nós temos no direito administrativo uma série de instâncias, existem casos em que a lei determina homologação de atos, a ratificação de atos, e aí a responsabilização da autoridade superior que ratifica e homologa um processo como uma licitação ou um ato administrativo, ela é analisada de forma casuística. O tribunal tem todo o cuidado de fazer uma análise das circunstâncias vivenciadas por essa autoridade superior. Seria a autoridade superior, como homem médio, capaz de detectar a falha no ato homologado? Ou seja, é possível uma autoridade que homologa uma licitação perceber uma falha técnica no projeto básico na construção de uma hidrelétrica? Os senhores sabem o que é, qual é o tamanho, o volume dos estudos de viabilidade pré-projeto, projeto básico de uma grande hidrelétrica, uma grande obra? A autoridade que homologa tem condições de detectar falhas existentes nesses projetos? Muitas vezes, a autoridade superior não é nem engenheiro, não tem a menor condição técnica de fazer essa avaliação, e é óbvio que o tribunal leva em consideração esses aspectos. Ele tem como padrão de avaliação essa verificação da circunstância vivenciada pelo gestor e da colocação de um paradigma do homem médio como um modelo de avaliação do tribunal. Então, não há punições mecanicistas objetivas, não há responsabilidade objetiva no âmbito do tribunal, como, em regra, não há nos processos administrativos. A responsabilidade objetiva que prescinde da avaliação da culpa é excepcional e só é possível quando a lei expressamente determina a incidência do princípio da responsabilidade objetiva na hipótese. Outros princípios do direito penal são, obviamente, informam o nosso direito administrativo sancionador, a ideia de devido processo legal, a ideia de que ninguém será processado se não pela autoridade competente. Isso está contido na Lei nº 9.784, no artigo 11. As provas devem ser apenas aquelas obtidas por meios lícitos, as obtidas por meios ilícitos não são admitidas. A regra da publicidade dos atos processuais é importantíssima, mas é óbvio que existe um temperamento na incidência do princípio da publicidade, existe em alguns processos administrativos uma fase inquisitorial em que a publicidade não incide, mas, em regra, quando do chamamento dos atores ao processo, a luz solar, da transparência, da publicidade, passa a ser a regra de ouro do processo administrativo. O princípio da individualização da pena, ou seja, cada um responde exatamente pelas suas condutas, e o inciso VI do artigo 2º da Lei nº 9.784, ele é extremamente feliz quando estabelece a vedação, a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, exatamente evitando o desvio de poder, o abuso de poder, o uso do direito administrativo sancionador como fórmula para buscar a vingança, a vendeta, e, portanto, aludindo ao fato de que a sanção deve ser a estritamente necessária para coibir aquele comportamento, uma contrapartida jurídica razoável, proporcional ao ato ilícito perpetrado. O princípio da verdade real é importantíssimo no direito administrativo, em particular no processo administrativo sancionador, o que permite a sua revisão a qualquer tempo, como reza o artigo 65 da Lei nº 9.784, a ideia de oficialidade, de ampla iniciativa probatória do julgador, ou seja, por exemplo, no Tribunal de Contas, onde praticamos o direito administrativo sancionador, o Tribunal pode, o relator do processo, em regra, pode determinar diligências, inspeções, auditorias, se ele não estiver convencido das questões colocadas nos autos, visando o esclarecimento, a depuração dos fatos, o esclarecimento de tudo que foi colocado no processo. Esse princípio da oficialidade, ele é relevantíssimo. Não há, no âmbito do processo administrativo, como imaginar a ideia do princípio da verdade formal, ou seja, só está no mundo que está no processo. Na verdade, isso pode ser até verdade, mas cabe à administração buscar a melhor instrução do processo de forma a aproximar a verdade processual da verdade real. A ideia de segurança jurídica, a ideia também, muito bem-vinda, no âmbito do direito administrativo sancionador, a regra da irretroatividade da lei mais gravosa ao administrado, isso vale no direito administrativo sancionador, iluminado pelo direito penal, a ideia de tipificação prévia do ato infracional, mas dentro dos limites do direito administrativo, que permite, sim, que leis mais, que normas mais genéricas possam tipificar os ilícitos administrativos. Além da 866, eu aludo, por exemplo, à lei 8.112, de 90, que afirma que é passível de demissão o servidor que incorrer no seguinte tipo administrativo, aplicação irregular de dinheiros públicos. Veja, pode ser demitido um servidor se ficar provado que houve aplicação irregular de dinheiros públicos. É óbvio que esse é um tipo extremamente genérico, o que é emprego irregular de dinheiros públicos? Alguém poderia se surpreender, como é que alguém pode ser demitido, que é a sanção mais grave, por isso? Senhores, é plenamente possível porque a lei administrativa ensina como aplicar regularmente o dinheiro público. Se não houvesse esse código positivo de condutas, poderíamos nos surpreender pela singeleza do código negativo. Mas é que há, em contrapartida, um código positivo, leis estabelecendo detalhadamente como se dará o emprego regular de dinheiros públicos. Essa é a razão pela qual os tipos administrativos de ilícitos são mais abertos, menos precisos do que os do direito penal. Eu passo agora a falar do Tribunal de Contas e, de alguma forma, mencionar o porquê entendo que o Tribunal ocupa um ponto central, um papel importante, um papel fundamental no esclarecimento de questões vinculadas ao direito administrativo sancionador. É óbvio que os senhores sabem que há diversos processos administrativos que têm essa conotação sancionadora, muito além do processo praticado no Tribunal. O CAD, na repressão às infrações contra a ordem econômica, pratica um processo administrativo interessantíssimo, inspirado na Lei nº 12.529. O Banco Central pratica um processo administrativo específico que tem conotação sancionadora quando avalia as infrações às normas do direito financeiro. Da mesma forma, toda administração pública pratica o PAD, o processo administrativo disciplinar na esfera federal, regido pela Lei nº 8.112, de 1990. A Lei nº 8.987, de 1995, e as diversas leis que tratam da prestação de serviços públicos, aludem a eventuais sanções que podem ser aplicadas às concessionárias de serviços públicos pelo Poder Concedência e pelas agências reguladoras. O contencioso administrativo fiscal é exemplo de um processo administrativo contencioso riquíssimo, e, óbvio, que isso se dá no âmbito, na esfera federal, no âmbito da Secretaria da Receita Federal. O processo do Tribunal de Contas da União, ele tem, entretanto, uma característica ímpar que é a sua estatura constitucional. Ele encontra fundamento no texto constitucional, numa seção específica da Constituição brasileira, que cuida do Poder Legislativo e que fala de uma seção que cuida da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O tribunal tem 120 anos de existência, é a segunda instituição mais antiga da República, e, há muitas décadas, processualiza sistematicamente a sua atuação. Toda atuação do tribunal é processualizada. nossa atuação de exercendo as competências constitucionais, infraconstitucionais, se dá invariavelmente por meio de processo. Essa ideia de processo nasce até pelo caráter judicialiforme do tribunal. Ele não pertence ao Poder Judiciário, por certo, mas ele tem características que o aproximam do Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário. O tribunal é, talvez, a reminiscência, o resquício do contencioso administrativo mais importante que quedou na Carta Magna de 88 e nas Constituições Republicanas do Brasil. O Brasil jamais importou o modelo de contencioso administrativo francês, latino, mas, da sua forma integral, mas eu acho que o Tribunal de Contas é, de todos os colegiados administrativos, julgadores, aquele que mais se aproxima da ideia de contencioso administrativo, da existência de um colegiado não pertencente ao Poder Judiciário, mas que tem capacidade de julgamento, eventualmente, não no caso brasileiro, de fazer coisa julgada, de expedir sanções, de expedir mandamentos coercitivos, cogentes, de aplicar também sanções. O modelo brasileiro, ele é interessantíssimo, o de 88, porque ele é inspirado, tradicionalmente, no modelo latino de Tribunal de Contas, o francês, o português, o espanhol, mas ele recebeu do constituinte também competências tipicamente, típicas das controladorias gerais, auditorias gerais do mundo anglo-saxão. Dentro de uma análise mundial, há dois modelos que se destacam de entidades fiscalizadoras superiores que exercem controle externo, financeiro, orçamentário, patrimonial, da administração pública. São os Tribunais de Contas e as controladorias gerais. Tribunais de Contas, origem latina, controladorias gerais, origem anglo-saxão. Anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra e muitos outros países. A grande diferença entre os dois modelos deriva da ênfase que os tribunais de contas dão à parte de legalidade, de conformidade às regras contábeis legais, e no mundo anglo-saxão, as controladorias enfatizam muito mais as análises de gestão, de eficiência, eficácia, e efetividade da gestão pública. Eu diria que o Tribunal de Contas brasileiro, ele é uma simbiose, uma mistura de Tribunal de Contas com as controladorias. Ele recebeu da Constituição brasileira a competência para realizar auditorias operacionais, para analisar, para além da legalidade, a legitimidade, a economicidade das políticas públicas. Isso significa que nós vamos muito além da visão estritamente legal. Nós buscamos, por meio de auditorias de gestão, de desempenho operacionais, expedir recomendações para otimizar os programas públicos, as políticas públicas. A única distinção mais importante desses dois mundos em que trafega o Tribunal de Contas é de que, no mundo da legalidade, nós atuamos municiados por poderes extraordinários. Nós podemos punir, aplicar sanções, expedir mandamentos para anular licitações, sustar pagamentos, enquanto que, no mundo das auditorias operacionais, do controle de gestão, a lei não nos concedeu poderes extraordinários. Nós podemos apenas recomendar, sugerir alterações de curso, de percurso, para a otimização dos resultados da administração pública. Nesse mundo das auditorias de desempenho, das auditorias operacionais, o Tribunal busca uma parceria com o órgão controlado para que a transformação, a melhoria do programa público possa, de fato, ocorrer, já que não temos poderes jurídicos para induzir comportamentos. Esse trabalho do Tribunal é pouco, às vezes, percebido pela mídia, pelos cidadãos, mas ele, em regra, é objeto de notícias pelos jornais. Então, às vezes, vocês veem notícias em que o Tribunal está analisando o setor de oncologia do SUS, os exames de mamografia que o SUS realiza. Isso são auditorias operacionais em que nós pegamos esse programa e o submetemos a um raio-x, a uma avaliação quanto à sua efetividade, eficiência e eficácia. Se ele está usando adequadamente, a administração usando adequadamente os recursos que lhe são destinados, se os fins estão sendo alcançados e se os fins estão atrelados às reais necessidades da sociedade. Eficiência, eficácia e efetividade. Fizemos um programa, auditorias operacionais, nos programas de benefícios continuados, como Bolsa Família, no ProUni, no programa de proteção à testemunha. Ou seja, há uma pleia de centenas de auditorias operacionais nesse período pós-88 que foram realizadas e o tribunal hoje já detém conhecimentos, qualificação para operar as auditorias operacionais de forma bastante eficiente. E é algo que particularmente nos orgulha. Mas no mundo da legalidade, no campo da legalidade, o tribunal atua em dois planos também bem distintos. Nós exercemos o que chamamos de controle punitivo e controle corretivo. No controle punitivo, senhores, o tribunal aplica as sanções que a lei nos permite, indicadas pela nossa lei orgânica. Podemos aplicar multas, aplicar multas proporcionais ao débito, imputado a responsáveis, podemos declarar inidônea empresa, podemos inviabilizar o acesso de servidores a cargos em comissão ou função de confiança por um período de cinco a oito anos. Não é uma sanção estrito-senso, mas a lei eleitoral, a lei da ficha limpa, ela impõe a inelegibilidade daqueles que tiveram contas julgadas irregulares no período de oito anos que antecede aos pleitos. Claro, deve haver alguma demonstração suplementar, ato doloso e improbidade administrativa, mas é uma consequência jurídica restritiva de direitos que deriva da ação do tribunal. Não é uma sanção estrito-senso, mas é, sem dúvida, uma importante conquista no campo do direito eleitoral, onde se busca a realização de eleições transparentes, limpas. Esse controle punitivo, ele não é o mais importante do tribunal. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. A grande virtude do tribunal, a sua ação prioritária, se dá no âmbito do controle corretivo, quando nós nos deparamos com o mundo real e quando exercemos as competências que a Constituição nos faculta de assinar prazo para que o órgão cumpra nossas determinações. Essa ação mandamental do tribunal que é a mais relevante. É aí que o tribunal determina a alulação de licitações, a correção de projetos básicos, a correção de orçamentos, a repactuação de contratos. É nesse âmbito do controle mandamental, no controle corretivo, que se dá, em grande medida, um controle preventivo do tribunal, evitando a consecução do dano do ilícito. No âmbito desse controle corretivo, nós podemos manejar medidas cautelares em que o tribunal, da mesma forma que o Poder Judiciário, não decide o mérito, mas evita o perecimento do bem jurídico que está sendo objeto do litígio. Por isso, então, antes da licitação se transformar em contrato, antes do contrato ser executado, antes da ocorrência do pagamento, nós podemos, diante de indícios de irregularidades na licitação, podemos suspender cautelarmente uma licitação. Isso é claramente uma concretização da ideia de controle preventivo. Então, no âmbito da legalidade, o controle corretivo é, sem dúvida, o mais importante é aquele que permite ao tribunal obter os resultados mais expressivos, grande volume de recursos são economizados pela ação corretiva do tribunal. Cito como exemplo, acabamos de realizar um programa de fiscalização de obras públicas, chamado Fiscobras, em que nós evitamos a perda de R$ 2,6 bilhões, ou, por meio de recomendações, conseguimos reduzir orçamentos, determinamos a repactuação de contratos que foram feitos, e isso resultou em uma economia de recursos de R$ 2,6 bilhões nas obras públicas fiscalizadas pelo tribunal. Isso significa duas vezes o nosso orçamento, ou seja, em uma linguagem economicista simples, o tribunal justificaria a sua existência por esse dado, e isso é apenas uma parte do que o tribunal faz. Bem, o que é importante é que tanto o controle objetivo quanto o controle punitivo são informados pelos princípios do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal. Se no âmbito do controle do processo controlador, sancionador do tribunal, isso é óbvio, tudo o que falamos anteriormente se aplica claramente ao nosso processo administrativo sancionador, no âmbito do controle corretivo, isso também se aplica em alguma medida. Ou seja, o tribunal jamais fará uma determinação para que um órgão anule uma licitação, ou anule um contrato, sem ouvir o órgão, sem ouvir a empresa ou as empresas que eventualmente são afetadas pela nossa atuação. Reparem que nem sempre foi assim. No passado, o tribunal entendia que a sua atuação era diretamente vinculada ao gestor, portanto, as empresas contratadas, as que auxiliavam o Estado, não eram chamadas ao processo do tribunal, era um processo específico. Óbvio que os ventos, o oxigênio da Constituição de 88, já deixaram toda essa visão como sepultada pelo passado. No presente, o tribunal abriu o seu processo, significou a abertura, essa abertura do processo significou uma necessidade absoluta de qualificação do nosso pessoal, significa que nós, os nossos auditores de controle externo, terão que lidar com a participação de advogados, de operadores do direito extremamente qualificados, não só os advogados, mas os próprios servidores e empregados de empresas estatais, de órgãos, que são enormemente qualificados. E o processo do tribunal é, portanto, um processo que exige do auditor uma qualificação extremada para lidar com isso. E ainda mais porque usamos, como é do conhecimento de vocês, a ideia de que o nosso processo administrativo vem formado pelo princípio do formalismo moderado, verdade material, raramente o tribunal extingue o processo por questões processuais, a ideia de preclusão, de perda de oportunidade processual extremamente temperada no tribunal, admitimos, em determinados casos, recursos que são colocados fora do prazo, interpostos de forma intempestiva, se eles trouxerem elucidações ao caso real, à matéria dos fatos, eles são conhecidos e, eventualmente, providos. O princípio da eventualidade não se aplica no tribunal na sua plenitude, ou seja, na fase recursal é possível fazer prova, se a prova for importante para a busca da verdade material. Isso tudo dá ao processo do tribunal uma intensidade substancial incrível. raramente nós não analisamos a matéria de fato, não analisamos a matéria jurídica substancial do processo. Isso significa uma verticalização de análise realmente impressionante do tribunal. Eu me sinto particularmente orgulhoso com a profundidade na análise feita no âmbito do tribunal de contas. Muito mais do que quantidade de processos e temos preocupações com metas e atingimos as metas. O que orgulha o tribunal de contas é a qualidade das instruções e, eventualmente, por corolário dos votos, dos pareceres contidos no nosso processo. E eu diria que talvez ele seja o mais democrático dos processos que conheço, administrativo. Falam no processo do tribunal de contas da União, a unidade técnica, o Ministério Público, o relator que submete seu voto ao colegiado. Mas, no âmbito da unidade técnica, muitas vezes, no mais das vezes, três auditores são chamados a opinar. O auditor, o seu diretor, superior hierárquico, e o secretário, que é o chefe das nossas secretarias de controle externo. Os três têm independência funcional absoluta e podem discordar entre si. É óbvio que eles são seres humanos e devem conversar, para que não façam da discordância a regra. Mas não é incomum posições divergentes assumidas por três auditores distintos. Isso dá ao processo do tribunal, para além da abertura às partes, uma capacidade informativa extraordinária. Realmente, as decisões do tribunal, nesse aspecto, elas, em regra, são intensas, elas buscam análise abarcadora de todas as questões colocadas no processo. E mais, há uma regra de motivação do tribunal, a regra de motivação dos atos administrativos, por certo, ela se impõe a toda atuação administrativa, mas no tribunal há um detalhamento bastante evidente e um aprofundamento da ideia de motivação. Então, a unidade técnica, ela lida, ela analisa as alegações de defesa, as razões de justificativa trazidas pelos órgãos, pelas entidades, pelos atores administrativos, e analisa um a um cada uma das alegações. Ou seja, isso permite ao julgador, obviamente, extrair daquela análise os pontos mais importantes que formam o seu convencimento. Mas o importante é que, no relatório, a análise das alegações de defesa é feita de forma individualizada. Não há alegação de defesa que não seja analisada, analisada no relatório, no relatório oferecido pelo relator, como uma síntese do trabalho da unidade técnica, oferecido pelo relator ao colegiado. Senhores, o nosso trabalho no Tribunal de Contas da União, ele tem se tornado cada vez mais complexo. As leis modernas vão cada vez mais atribuindo ao tribunal competências novas, e isso vai exigindo ao tribunal o desenvolvimento de capacidades de divisão de trabalho, de escolhas. Nós temos que fazer sempre opções para o exercício das nossas competências. Ou seja, não se imagina que o tribunal tenha condições de fiscalizar todo e qualquer pagamento, toda e qualquer licitação. As nossas fiscalizações são feitas por amostragem e é preciso, então, ter métodos adequados para a escolha das amostras. É preciso que haja um prognóstico do risco, uma análise de quais as áreas e de quais os órgãos que devem ser analisados pelo tribunal. Para isso, temos que apelar necessariamente para a tecnologia da informação, para os nossos programas de computador, os nossos sistemas de informática, que fazem essas avaliações e que identificam, a partir de regras matemáticas, quais são as áreas de maior potencial de risco de ocorrência de ilícitos. Com a informatização da administração pública, o controle também se torna cada vez mais informatizado. Então, grande parte hoje das nossas análises são feitas por computadores, através de controle online. Ou seja, todos os pregões eletrônicos no âmbito do comprasnet já passam necessariamente pelos nossos programas que filtram ilícitos previamente tipificados, que buscam fazer a mineração de dados, a confrontação de dados com outros bancos de dados públicos para a verificação de irregularidades, ilegalidades, comportamentos atípicos. Eu acho que dentro do limite era basicamente a descrição que eu poderia fazer da atuação atual do tribunal. Eu acho que, do ponto de vista do direito administrativo sancionador, por certo, o tribunal não interfere nos outros processos administrativos. Eles se desenvolvem de forma autônoma no âmbito dos órgãos competentes. Eu acho, entretanto, que o tribunal, por ser um órgão de estatura constitucional e por praticar um processo administrativo muito conhecido e que vai cada vez mais tangenciando interesses importantes, eu acho que o tribunal tem que dar o exemplo de processo administrativo sancionador para as diversas instâncias administrativas brasileiras. Mesmo porque as suas decisões repercutem na esfera jurisdicional e em outras esferas administrativas. Por certo, as nossas decisões podem ser contrastadas no âmbito do poder judiciário. Falhas no processo do Tribunal de Contas da União podem ser identificadas pelo poder judiciário e, eventualmente, corrigidas exatamente por esse poder. É importante, portanto, que nós desenvolvamos um processo administrativo bem constituído e que se torne cada vez mais imune aos questionamentos juridicionais. Eu digo isso porque, repito, no âmbito substancial, raramente nós vemos uma decisão do tribunal sendo contrastada pelo poder judiciário. É óbvio que quem assiste TV Justiça, muitas vezes, percebe casos em que o Tribunal de Contas da União está envolvido, mandados de segurança, recursos extraordinários contra decisões do tribunal. As questões em regra são processuais e ou, eventualmente, questões jurídicas. Quando o tribunal faz uma análise fático-jurídica de uma questão, de uma licitação, eu digo que em 21 anos de tribunal eu nunca vi uma decisão do tribunal ser alterada pelo poder judiciário. Eu nunca vi um sobrepreço, um superfaturamento de 20% ser transformado pelo judiciário em 15%, em 13% ou, eventualmente, declarar, ser desconstituído pelo poder judiciário. Isso significa que, do ponto de vista prático, o Tribunal de Contas da União, em alguns aspectos, faz coisa julgada. Não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista empírico, pela constatação do mundo real. Isso dá ao tribunal uma responsabilidade enorme, exatamente pela preocupação que nós temos, não só pela integridade formal das nossas decisões, tanto do Tribunal de Contas da União como pelas decisões dos demais tribunais de contas. Sabemos que essa é uma rota evolutiva a ser percorrida. A velocidade do transcurso depende de uma série de fatores. Talvez não estejamos na velocidade desejada, mas o caminho já está apontado, é uma questão de tempo. E, portanto, senhores, era o que eu tinha a falar. Agradeço a atenção. Muito obrigado pela presença e pelo convite. Aplausos. 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 Aplausos.